Bom, vamos lá continuar aqui né, eu lembro que eu tinha parado a enfrentar esse fujão e assim, essa parte aqui é um pouquinho chata, dentro do inferno tem bastante partes chatas, sabe qual é? Mas, opa, felizmente. Com esses meus poderes, as coisas ficam bem mais fáceis para mim. Não, nele não, no grandão. Cara, droga. A porra do que está na minha frente, manja. Não consigo enxergar. Mano do céu, olha só que insuportável. É extremamente divertido, está muito poderoso assim, cara. É... Beleza. Não peguei ela. Nem vi. Não, mano. Ainda não peguei tudo. Muito bem. A pressão é minha ou ele desceu no mesmo lugar? Acho que não. Há... Ah, sim, então. Olha, ignorei completamente o fato de que eu poderia ser explodido pelo... Eu não posso cortar essa conversa com Virgílio, mas é tipo, só para parecer que o detonado está realmente completo. Esse jogo, como ele é antigo, então, algumas conversas eu já ignorei e outras eu meio que manti, mas eu vou, daqui para frente eu acho que vou ignorar o Virgílio, não faz sentido eu. Tá, Virgílio, beleza, muito obrigado a ele por tudo. Aqui tem caminho. Aqui tem item. Opa, espera. Eu acho meio... Ah, sim, 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 sim. Eu ia falar que acho meio... Não, não, não é esse caso dessa parada aqui, mas eu ia falar que eu achava completamente desnecessário. Ahn... Ahn... É o X. Nossa, que ameaçador. Eu cortei o ataque dele, cara. Isso nunca aconteceria se eu estivesse no meu level menor. Esse maluta aqui é completamente chato, cara. Não, não sei o que é muito errado. Dante Inferno está completamente maravilhoso de se jogar, entende? A primeira jornada de Dante Inferno é até, assim, você joga com muito prazer, mas eu acho que só. Para você que nunca zerou Dante Inferno é até que válido, assim, você não... Mas... Cara... Sei lá... Para você que já zerou... Ai... Mano, eu estou toda hora batendo no maluco errado, sabe? Tá, vai. Não, você não vai ficar rodando, não. Beleza. Não, você não vai ficar rodando, não. Ah... Nossa, velho. Tem que ser num momento muito certo. Tem que ser num momento muito certo. Bate no um e dá um porradão no outro, assim, dá para poder, sabe? Antes deles chegarem aqui... Nossa, tem um maluquinho ali, ó. Agora que eu estou vendo... Será que eu consigo pegar ele quando as portas aqui se abrirem? Eu acho que não. Passou. Sabe, tipo, olha... Vai ser A, velho. Eu não consigo, né? Só agora que eu estou vendo aquele maluco... Aquela unha ali, né? Hum... Essas mulheres são muito chatas, mano. É esquiva delas. Tipo, quando eu estou com essa área de anjo, elas não conseguem me bater isso. Eu acho muito maneiro isso. É, eu não posso... Não posso dar balão, não, viu? Lembro que da primeira parte... Da primeira vez que eu passei nisso aqui, eu sofri porque eu tive que... Empurrar o... O maluco no... No ouro derretido, né? É ouro isso. Só que agora eu posso, tipo, matar eles, viu? Não. É assim que quer ver, eu não sei. Não, não, não. É... Com esse fogo aí que eu vou, tipo... Quanto é que... Ah, sim. Deixa eu pegar logo a mais dinheiro porque... Hum... 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 Ok Foi exatamente isso aí que eu fiz comigo Só que não tinha necessidade de fazer Vai caber agora e eu vou fazer de novo Eu acho que é legal Muito legal Eu caio um pouco Não é mesmo que você tá muito grande Cara, eu tô muito indestrutível Esse aqui é o certo Eu teria que mirar pro próximo Mas aí eu acho que eu perderia muito tempo Mas ora O que eu tenho a perder Tempo O que eu tenho a perder Opa Essa aqui é a parte Certa, tá vendo Eu fiz meio que por acidente E acabei Acertando Não vou salvar É óbvio que não Ah, essa é a parte Olha lá O cachorrão O pai dele já meio que enchendo saco Porque o pai dele Tipo, né Já meio que não acreditando Que o Dante vai Vai chegar no inferno lá E vai enfrentar o pai dele Vai passar pelo pai dele Vai Enfrentar o diabo Então Tá, bicho Esse desafio Cara Esse desafio É muito chato Cara Mas Como eu tô Assim Fodão Não vai me acontecer Nada demais Tipo Mas Esse desafio Ele é insuportável Ui Quase eu caí Ah Não Não é aqui Nossa Esse medo Não tem nem um Ai, mano Por que Isso O macete Não deixa Esse maluco Rodar E Criato Completamente Chato Não Tocando Tipo Na mulher Tá ligado Tocando 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 Beleza, mas pelo menos eu terminei. Oh, God. Cara, tipo, ok, como eu levo. Dante, não tem pressa. Eu estou chegando, papai. Não tem pressa. Bom, como eu falei, vou ignorar o Vigil. Malandrinho. Ah, é aqui que vai rolar? São duas partes, se não me engano. Cara, meio que eu estou sem poderes nenhum, sabe? Mas tudo bem. Essas porradas que o Dante dá meio que... Olha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Tá bom, Dante? O que? O que? Nada ali que precisou. Não. 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 É, eu estou até com a minha cruz do meu pai, né? Não. Eu estou até com a minha cruz do meu pai. E você está com a minha cruz? Não, não é? Eu tenho uma cruz do meu pai. uma mulher insuportável está bem com ó e eu acho que assim todas juntas e isso você me olha ela existe vivo Isso, fulera. Nada mais chato. Ah, tô fofinho. Olha, mesmo tendo forte, elas são chatinhas pra um caramba. Morreram todas? Pelo amor de Deus do céu. Olha, eu vou te contar então. Eu acho que essa é. Beleza. Eu acho que tem uma coisa lá no fundo, mas... Cara, só o que pode me matar aqui mesmo no Dante do Inferno é justamente essa... Esse desafiozinho do Inferno. Sinceramente, eu acho que nada mais pode. Até que enfim, né? Eu me lembro que eu ficava aliviado quando eu vi uma choca da Beatriz. Nem sabia qual foi o seu pecado, meu filho. Não, não. Ah! O objetivo aqui é simples. Ele fica pisando pra que eu... Olha! Para que eu me afogo e no outro derretido. Gente! Eu vou fazer uma coisa assim. Bom, é porque de verdade não é difícil nem quando você está no level 1. Ah, sacanagem, cara. A pressão minha vai me dizer que a minha crosta é mais forte do que a porrada do meu. O maluco ia vir para poder tentar me derrubar de novo. Ah, sim, não sei se é que é. Cara, é muito bizarro esse. Eu acho que eu vou, quer dizer, eu não posso ignorar porque senão eles matam o meu bicho. Sabe qual é que é. Não! E eu vou apertando já. Eu não mato o resto. Só me importa matar, só que tenta. Meu Deus. Eu já ia falar, eu não vou morrer, não. Mano, esse bicho é muito lento. Porque eu também demorei pra caramba de ir. Não dá uma arguinha aqui, mas dá sim o tempo suficiente. É engraçado como a gente fica apertando o botão. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha. A verdade é que Dante Inferno não é pra qualquer um. Porque, tipo, tem umas coisas que, sabe. Você precisa ter paciência. Se você quiser, você vai ter. Você vai ter. Você vai ter. Ah, caramba, eu tô tentando pegar a porra de bicho, mano. Nossa, nossa, nossa. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho o Hashman. Sim, eu acho. Eu não vou voltar sem ela. Então vamos descobrir quem é o melhor homem. Cara, meu pai é um gozo muito forte. Eu não entendo. Cara, o que é exatamente que eu estou meio que, sabe, com medo do meu pai? Meu pai, ele pode realmente... Eu vou te matar! Vou matar! Ui! Mentira, cara! Não fiquei ligado nos anéis. É isso que eu vou fazer com esse pixel. Agora, tipo, eu vou... Agora, tipo, eu vou... Eu vou matar! Eu vou matar! Eu vou matar! Não, 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 não. Tocou com esse... Uhum. Eu vou matar! Mano, eu vou ativar o... Eu vou matar! Vai poder acabar logo comigo, sabe? Mas é um homem que pistole? O vai ficar coça em側? Não conheço? Tem problema mesmo. Ok, que suposa que ele foi guardado? Não têm problema mesmo. Não vai vir, velho! Novamente. Eu não sou responsável por o homem que você é! E eu não vou ser dançado como você! Bom, eu ainda... Agora sim que acabou o modo infernal. Então, bom, eu vou salvar aqui. Acho que eu vou voltar para o meu uniforme normal. Porque acho que o próximo anel agora é o anel da raiva, né? Então, beleza. Então é isso. Até o próximo episódio. Valeu! Ah, não esquece de curtir e se inscrever no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!